E o senhor vê alguma possibilidade dessa repactuação começar a acontecer aqui no Senado, essa discussão, tomar mais corpo, ficar mais concreto? Há um sentimento grande de que isso precisa ocorrer, mas é preciso que a base do governo, de alguma forma, desate esses laços hoje de submissão em relação ao governo federal. Nós temos aqui muitos ex-governadores de Estado, eu reencontrei aqui muitos colegas meus governadores, enquanto governadores, ao longo dos últimos oito anos. Todos eles sabem dessa realidade, todos eles sabem que, por exemplo, os Estados pagam hoje a União, a partir de uma renegociação de uma dívida lá atrás, muito mais do que tem condições de pagar. Esse é um bom tema para iniciarmos o ano discutindo. Como, de alguma forma, renegociarmos esses valores, ou como fazemos com que os valores pagos pelos Estados possam ser revertidos em investimentos nesses mesmos Estados. Então, essa é a grande discussão, eu vou me dedicar a ela, tenho me dedicado a ela, e nós vamos ter uma oportunidade grande, já que o Supremo Tribunal Federal diz que a questão da repartição do fundo de participação, ou dos critérios de repartição do fundo de participação, tem que ser alterado, tem que ser atualizado. E essa será uma discussão intensa aqui no ano que vem. Senador, o senhor acha que essa concentração de recursos pela União favorece a corrupção? Que a gente tem visto que leva até... Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E esse ano foi exemplar, se precisasse de um exemplo, pegue o primeiro ano de governo da presidente Dilma, com seis ministros defenestrados por corrupção, porque é o centralismo que leva à ineficiência e ao desvio, no momento em que os programas do governo federal são feitos diretamente com entidades ligadas aos partidos que ocupam esses ministérios. Na verdade, acho que a presidente é refém de uma estrutura partidária que ela herdou, construída pelo PT, que estabeleceu feudos de governança. Então, os partidos políticos, eles acabam assumindo determinadas áreas de poder, eles verticalizam a ocupação dos cargos e começam a utilizar os recursos para fazer ligações com aqueles que apoiam a sua base. Foi isso que aconteceu nos esportes, principalmente de forma, a meu ver, vergonhosa. Os convênios do segundo tempo, para citar um programa importante, eram feitos com os estados e com os municípios. O governo deixou de fazer com os estados, trouxe os recursos para Brasília e começou a escolher as ONGs dos amigos para aplicar ou não aplicar, na verdade, esse recurso. Portanto, a descentralização, ela vem no caminho da eficiência, da modernidade da administração pública. E o governo do PT vai na linha inversa. O gigantismo do Estado. 40 ministérios. Estados Unidos tem 15, a França tem 18. Para citarmos um exemplo concreto, 40 ministérios e compostos, sem preocupação com a meritocracia, com a qualificação das pessoas, leva à ineficiência e, em consequência, aos desvios. E isso é que precisa mudar. A meu ver, a marca principal do Poder Executivo nesse primeiro ano foi essa, de um Estado ineficiente, incapaz de executar investimentos em infraestrutura, por exemplo, de ser solidário na questão da segurança pública, de melhorar o atendimento da saúde. É um governo que discursa muito, mas, a meu ver, trabalha pouco, porque o tempo dele é gasto, Tânia, para administrar as crises. As crises surgidas não por ação do governo, mas por denúncias da imprensa. Nenhuma dessas crises que levou à derrubada de todos esses ministros surgiu porque o governo resolveu fazer uma faxina. Nada disso. A imprensa denunciava, o governo tentava segurar, no primeiro momento, aqueles ministros e, no segundo momento, era impossível segurá-los. Tamanho, a gravidade das denúncias e eles caíam. Portanto, é hora, quem sabe, de o governo acordar para construir uma estrutura de governança que gaste menos com a estrutura, menos com os apadrinhados, menos com a companheirada para gastar mais com a população brasileira. Senador, falando de 2012, o senhor faz parte de uma frente parlamentar que apoia e incentiva a adoção do nosso país. Esse é um dos temas que o senhor trata em 2012? Olha, eu fui um felizardo de ter podido ter essa oportunidade de conhecer algumas pessoas que já tratam desse tema há décadas, muitas ao longo de todas as suas vidas e me incorporei a esse esforço. Não há, Tânia, nenhum brasileiro, aí vamos sair da coisa política, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira de qualquer região do país, de qualquer credo, de qualquer idade, que não se sensibilize quando vê uma criança aguardando uma família. E nós temos um processo hoje que não casa. Segundo alguns dados que nós temos, tem 30 mil famílias hoje no Brasil querendo adotar uma criança e apenas 4 mil crianças em condições legais de serem adotadas. Outras 70 mil que, pela burocracia, pela questão da dificuldade de você retirar o poder pátrio da família biológica, não são aptas a serem adotadas. E um problema gravíssimo. Mais de 80% das famílias que querem adotar querem crianças que estão numa faixa muito pequena, de até um ano de idade, de preferência brancas e de sexo feminino ainda. Então nós criamos um movimento suprapartidário com o deputado Gabriel Chalita, com o senador Lindbergh, com o deputado Reguffi de Brasília, com o deputado Molon do Rio, para que a informação possa ser democratizada, as pessoas possam ouvir testemunhos, casos de experiência de famílias que se encantaram e tiveram uma nova vida a partir da adoção e uma legislação moderna, uma legislação nova. Nós apresentamos vários projetos que visam facilitar o processo, garantir o licença maternidade maior, estimular as empresas com isenção fiscal, adotar os abrigos para dar a eles melhores condições para atender a essas crianças. Então fizemos eventos em outros estados. Então é um trabalho que me encanta. Eu nem trago isso como um trabalho político, legislativo. É um trabalho de mobilização da sociedade. Lançamos um site no final, na última semana do ano de 2011, um site que leva informações das pessoas, permitem o debate e permite as pessoas não só se sensibilizarem, como eu disse aqui, que já ocorre, mas se solidarizarem com o processo de adoção e, quem sabe, ajudar a sanar esse déficit que existe hoje no Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800-612211 ou acesse www.senado.gov.br.tv Legenda Adriana Zanotto